Esse vídeo é um oferecimento Clube BG E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos àquele bate-papo rápido O Aftermath tem um plano de apoio no PicPay Na descrição do vídeo vai ter o link pra você poder ir lá Ver os nossos 3 planos de apoio E você pode escolher um e ajudar a gente financeiramente a continuar criando conteúdo Nos níveis Kumpad e Brother você participa de sorteios de jogos exclusivos pros assinantes Então é uma boa oportunidade de você colaborar com o Aftermath E de quebra ainda ganhar um jogo bacanudo no final do mês E nesse mês é esse Tsokin, que é o jogo do vídeo de hoje Mais esse porta dados maneiríssimo da Turnus Que é patrocinadora do canal e colabora com a gente na criação de conteúdo Cara, de couro, super resistente Dá pra botar dentro da caixa do seu jogo de dados preferido Montar e desmontar facilmente Enfim, sensacional Participa aí dos apoiadores do Aftermath Que vai ter esse sorteio no final do mês Se você se tornar assinante até dia 31 de março Você participa desse sorteio E por falar em porta dados da Turnus Quero agradecer a Turnus por ser apoiadora de mais um conteúdo aqui no canal Esse vídeo também está sendo feito em parceria com o Clube BG Que é uma loja online de jogos de tabuleiro Que colabora com a Aftermath na criação de conteúdo Na descrição desse vídeo vai ter o link pro Clube BG Clica lá, escolhe o seu jogo favorito e só vai E também não posso deixar de falar que está rolando a fase final do Prêmio Ludopedia Nós ficamos entre os 5 mais votados E agora a gente precisa do seu voto Pra tentar ser o mais votado de todos É difícil? É difícil, mas não é impossível Então conta com o seu voto Na descrição do vídeo tem o link Clica lá, clica no joinha do lado da logo do Aftermath Que está tudo maneiro Chega de papo, vamos pro jogo de hoje Tissoukin Lançado no Brasil pela Devir Dos designers Daniele Tassini e Simone Luciani Os dois juntos fizeram o Marco Polo Um fez o Newton e o Lorenzo Que eu gosto muito O outro fez o Terrut Wakan Que é um jogo que eu gosto mais ou menos É um jogo de 2 a 4 jogadores Cada partida vale a vale uns 90 minutos E as mecânicas são Colecionar componentes e alocação de trabalhadores Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é uma tribo maia Que tem como objetivo usar os seus trabalhadores Pra tentar da melhor maneira possível Agradar os deuses e pontuar o máximo possível E vencer a partida Vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes Depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador recebe um cartãozinho desse Pra explicar o custo de cada trabalhador que você pode alocar nas engrenagens E 3 trabalhadores Os outros 3 trabalhadores seus vão ficar lá em cima na área de recurso Porque você vai liberando ele durante o jogo Você também vai receber 4 tiles desse E vai escolher 2 deles Pra você poder usar como setup inicial da partida Então por exemplo, eu escolhi esses dois aqui Eu vou pegar um total de 10 milhos 2 madeiras 2 madeiras 1 ouro E já começo o avançado 1 Na trilha de tecnologia aqui Então eu pego meu marcador e ando ele pra cá O tabuleiro Você tem as engrenagens Que é onde você vai alocar os seus trabalhadores Pra poder executar as ações Aqui em cima tem os tempos Conforme você vai agradando os deuses Seu marcador vai subindo Mas ele pode ficar negativo também Dependendo das ações que você faça No meio e no final de cada era Rola uma pontuação aqui De acordo com a sua colocação E você ainda pega os recursos disponíveis De acordo com o seu nível Aqui fica a área de tecnologias Conforme você avança seu marcador Você vai ganhando bônus Na hora de executar as ações no tabuleiro E aqui embaixo fica disponível os prédios Que vão te dar pontuação diferenciada No final do jogo Esses prédios aqui Eles não mudam durante a partida E aqui embaixo são os prédios Monumentos e fazendas Que você pode construir durante o jogo Que vão te dar benefícios imediatos Benefícios que vão te ajudar A pagar a alimentação dos trabalhadores Andar em tecnologia Andar em trilha de deuses Ganhar recursos Enfim, tem vários tipos E eles vão aumentando durante a partida No seu turno você pode fazer duas ações Pegar seus trabalhadores e alocar nas engrenagens Ou retirar os trabalhadores que foram colocados Também existe uma ação Que é se você tiver dois ou menos milhos Você descarta esses dois Pega três milhos do banco Mas como você está fazendo isso E você está deixando os deuses tristes Então você vai ter que recuar Em um, em alguma trilha do templo Quando você for alocar os seus trabalhadores Você pode alocar o número que você quiser Começa no zero e vai andando Você pode botar em qualquer uma Só que você vai pagar o custo adicional de milho Para cada espaço O primeiro espaço custa zero Então se esse for meu primeiro trabalhador Eu coloco ele aqui E não pago nada de milho Mas a partir do segundo trabalhador Eu vou olhar na tabelinha Para ver quantos milhos eu vou gastar a mais Para poder colocar Então por exemplo Se eu for botar meu segundo trabalhador Nesse espaço zero que tem aqui Ele não paga milho pelo espaço Mas ele paga um de milho Por ser meu segundo trabalhador Então eu tenho que pegar um milho meu Pagar para o banco E pegar o troco Nesse caso aqui Na engrenagem de Tikal Os dois milhos espaços Já estão ocupados Se eu coloco o meu trabalhador Ele é o meu terceiro trabalhador da ordem E aqui É no espaço de dois de milho Eu vou olhar aqui na tabelinha É o meu terceiro trabalhador Eu vou pagar mais dois Mais o custo que tem aqui Então eu vou pagar quatro milhos Quando todos os jogadores Alocarem seus trabalhadores A roda vai girar E você vai ter novos espaços disponíveis Quando você for retirar Você não precisa retirar Todos os seus trabalhadores alocados Você pode escolher o que você quiser tirar E retirar do tabuleiro E você ganha o que tem aqui Então por exemplo Eu tirei esse trabalhador Eu vou pegar quatro de milho Mas eu não é só pegar quatro de milho E colocar no meu tabu Eu preciso tirar Esse quadradinho de milho E guardar Por quê? Quando não tiver mais milho aqui Eu não posso mais pegar Esse milho que ele me dá Se o meu trabalhador estivesse nesse espaço Eu posso pegar milho ou madeira No caso eu só posso pegar madeira Porque só tem taio de madeira disponível Então eu retiro o taio de madeira Coloco ele aqui E pego dois de madeira no banco Quando você está aqui Você também pode fazer uma ação Que desagrada os deuses Que vai fazer você perder ponto lá no templo Que é o seguinte Eu posso queimar a floresta Ou seja, eu retiro esse taio do jogo Libero o milho de baixo E eu pego o milho Vou pegar cinco milhos Porque eu estou nessa casa aqui Em cada espaço tem um tipo de recurso Ou de ação que você pode fazer Você vai ter que dar uma lida no manual Para poder entendê-las todas Mas por exemplo Aqui eu posso construir um prédio Aqui eu posso andar duas vezes Na trilha de tecnologia Pagando o custo O custo fica em cima da trilha Aqui eu posso pagar qualquer recurso Para andar para cá Aqui eu posso pagar dois recursos Para poder vir com meu marcador para cá E assim vai E cada uma delas tem uma opção no final Que pode ser Andar na trilha do sacerdote Do templo Ganhar recurso Ganhar ponto de vitória Ou ganhar caveira Para que servem as caveiras Que você pega aqui em cima Então por exemplo Eu tenho um trabalhador aqui Eu retiro ele Coloco uma caveira No espaço que ele estava Ganho ponto de vitória Andando aqui no trek Então no caso foram seis E ando No templo que ele está me dando ali Que é o deus marrom Então eu pego aqui o marcador E ando um No templo dele Quando você chega nesse laranja Você vai alimentar os seus trabalhadores Você vai pagar dois milho Por trabalhador Depois disso Você vai ganhar os recursos De acordo com a sua posição No templo Aqui eu ganharia uma pedra Aqui eu não ganharia nada E aqui eu ganharia uma madeira A outra coisa que você faz também É descartar todos os prédios disponíveis E colocar novos prédios aqui Isso vai mudar durante o jogo Até chegar aos prédios da segunda era A mesma coisa vai se repetir Quando você chegar nesse outro espaço Alimentor A diferença é que no templo Ao invés de pegar recursos Você vai pegar os pontos de vitória E andar no trek Nesse momento você vai descartar E aí entra os prédios da segunda era Quando a engrenagem Dei a volta inteira E você chegar de novo Naquele primeiro verde Ou azul Que você começou a partida Vai rolar a pontuação final O jogo acaba No final do turno O jogo acaba É a pontuação que você tiver no trek Mais a de cada trilha dos deuses Só que aqui tem um sistema que é bacana A pontuação que está aqui Além de ser a do lado Vai ser a de quem tiver mais Mais alto em cada trilha dela E o último espaço Só pode entrar um Então se você tiver várias pessoas competindo No último espaço Só pode entrar um jogador Então é interessante Porque vai dar mais pontos Para você ali Beleza? Então você vai somar Essas pontuações E somar a pontuação extra De cada prédio Que você conseguiu construir De acordo com a regrinha de cada um No final Você transforma todos os recursos Em milho E para cada quatro milhos Você ganha um ponto de vitória E se por acaso Você não conseguiu usar As caveiras aqui no templo Cada caveira vai te dar Três pontos de vitória no final Qual é a minha dica Para quem vai jogar Tissouki Pela primeira vez Tem uma fase do jogo Onde você vai ter que alimentar Os seus trabalhadores Então é muito importante Que você já vá preparando Esse milho Para não ficar desesperado No final Porque se o teu trabalhador Não girar a engrenagem Não chegar no milho Que você precisa Você vai perder três pontos Para cada trabalhador Que você não conseguiu alimentar Então eu peço para você Tomar cuidado com isso Ou pegar algum prédio Que diminua o custo De alimentação Dos seus trabalhadores Que já pague Com um milho A alimentação de todo mundo Enfim Existem vários recursos Para otimizar isso E se você não consegui-los Fica ligado Deixa aquele milhozinho Separado ali Porque se você perder três pontos Para cada trabalhador Vai ficar ruim De você ganhar E outra coisa A maioria dos jogos De alocação do trabalhador A gente já meio que faz Um rush Para pegar o trabalhador extra Para poder colocar mais ações No Tissou Que não é bem assim Porque além dele custar Dois milhos Você só tem ação De colocar E retirar trabalhadores Você fazer essa gerência De saber a hora certa De tirar e colocar Pode te dificultar Se você tiver mais trabalhadores No início do jogo Ali do mid game Ele chegando próximo Do mid game Para o late game Já pega mais trabalhador Para te ajudar Eu nunca vi uma partida Onde as pessoas pegassem Os seis trabalhadores disponíveis Porque eles são muito caros E muito complicado De você alocar Porque ele é caro Para alocar também Se você tivesse seis trabalhadores Colocar os seis no tabuleiro Da mesma vez só É muito caro de milho Fica quase que inviável Então não vai nessa de Vou fazer um rush Para pegar mais trabalhadores Porque você não vai conseguir pagar Não vai conseguir alimentá-los Não vai conseguir pagar Para colocar eles Nas engrenagens Enfim Vai ser um prejuízo absurdo Vai devagar Foca na trilha dos deuses Ali para ganhar pontuação Em cada rodada de linha Em cada um quarto Da engrenagem que passar Para você conseguir recursos Conseguir pontuação E avançar Fica ligado nas tecnologias também Elas ajudam bastante Isso tudo vai depender muito Do seu setup inicial E qual tecnologia Ou qual deus Você vai rushar Vai subir mais Mas o foco é Toma cuidado com os trabalhadores Para não tomar ponto negativo A minha nota É 8.9 Tisouken É um jogão Que eu já queria ter jogado Há muito tempo E só vim jogá-lo Em 2017 Que um amigo meu Tinha uma cópia Em inglês Eu acabei jogando Joguei duas partidas Foram dois finais de semana Seguindo jogando Eu gosto demais do Tisouken Para mim ele é um jogão Então por pouco Ele não entra no top 10 Ele seria fácil Meu top 20 Meu top 25 Eu gosto muito do esquema dele Ele é um jogo de alocação De trabalhadores Que foge daquele tradicional De Ah vou colocar aqui O outro cara não pode colocar Você pode até colocar No mesmo lugar Só que você vai ter que pagar Mais caro por isso Então ele não te impede A alocação Só aumenta o custo Para colocar E sem contar Que meu irmão São sacanagem O esquema das engrenagens Virando Aquele lance De você que fazia a conta Pô vai demorar Tantas rodadas Para chegar lá Aí o jogador da vez Te sacaneia Roda duas vezes Aí vai chegar antes Ou o teu vai acabar Passando do que você queria Aí tu vai ter que esperar Chegar na fase final Lá Nas últimas duas casinhas De cada engrenagem Para poder fazer Qualquer uma anterior Cara Isso é bem legal Isso é bem bacana Faz do Tisouken Um work placement Diferenciado Do que você está acostumado É aquele ponto Fora da curva Do padrão De bota Se eu colocar Você não pode colocar Ou você vai ter que colocar Em outro Para pegar outro tipo De recurso Ou pegar recursos Mais baratos Enfim O Tisouken Ele inova Ele consegue ser um jogo De trabalhadores De alocação De trabalhadores Que sai Daquela mesmice E que bota Essa traquitana Essa engrenagem Que deixa o visual bacana E uma estratégia diferente No desenvolver do jogo Você não tem rush De trilha para fazer Ah vou botar minhas peças Mais nessa engrenagem Ou naquela outra engrenagem Você não tem isso Você tem que saber Separar seus trabalhadores Saber a hora certa De colocar todos os trabalhadores Isso é muito importante Porque as vezes Você tem Três trabalhadores disponíveis Você quer socar Os três na mesa As vezes vale a pena Você botar só um Ou dois Deixar As engrenagens rodarem Para colocar um outro Mais barato Uma numa posição Que ele pode ficar ali Porque ele vai ficar Mais tempo naquela engrenagem É bem desafiador Esse esquema De saber a hora De colocar E de administrar Um milho Porque se você Não tiver milho Para pagar A alimentação Dos seus trabalhadores A cada um quarto Da roda Da engrenagem principal Tu perde três pontos E isso te quebra Absurdamente Então pra mim Tissouken É um jogão Já me falaram Que a expansão dele As tribos Tem poderes diferenciados O que eu acho Muito maneiro Mas tipo assim Eu não fico naquela Fissura de jogar Porque no setup do jogo Você já meio que rola Os poderes diferenciados Você tem aqueles tiles Que você sorteia Você recebe quatro tiles Vai escolher dois Que vai ser o teu setup inicial Então já meio que Dá esse esquema De jogadores Com poderes especiais Mas se tiver Mais poderes bacana Eu quero conhecer A expansão do Tissouken Até porque Eu estou preparando Um conteúdo sobre expansões Que o pessoal Vem me pedindo Eu estou escrevendo Sobre isso ainda E eu quero jogar A expansão do Tissouken Antes de finalizar Esse roteiro Esse próximo conteúdo Porque todo mundo Fala muito bem dele Então se você Curte a locação De trabalhadores Jogos euros Ali Eu vou dizer que o Tissouken Ele é um jogo médio Ele não é pesado Nem leve É um jogo médio Então se você curte Jogo euro A locação de trabalhadores Cara Tissouken É obrigação Na sua coleção Tem que ter Não tem esse caô Vai ficar Vai ficar maluco Quando vê o esquema Das engrenagens diferenciadas O lance da locação O lance de construir Os prédios Para ganhar poderizinhos Avançar nas tecnologias Nos templos Enfim Tem que ter Se você curte A locação de trabalhadores E se você quiser Ganhar um Tissouken Lacrado Além de colaborar Com o Aftermath Financeiramente Você vai levar Esse jogo bacana Para casa Vai no link Do PicPay Aí embaixo Escolhe Ou o plano Compad Ou o plano Brother Que você vai participar Do sorteio No final do mês Desse Tissouken Lacrado Beleza Junto Com esse Porta dados Maneiríssimos Que a turnos Mandou para a gente Tranquilo Então dá essa moral Vai no PicPay Embaixo Que irmão É um Tissouken É um jogão Sacou É top Sensacional E se você curte A locação de trabalhadores Tem que ter ele na coleção Tranquilo Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Não se esquece também De ir na descrição do vídeo Ir na turnos.com.br Que é a nossa parceira Que está dando uma moral absurda Muito obrigado Clube IBGE Por ter arrumado O Tissouken Para a gente Muito obrigado Devir Por ter mandado Uma segunda cópia Que é a cópia Que vai para o sorteio Não esquece Do prêmio Ludopedia Também Link na descrição Dessa moral Inscreva-se no canal Curte Compartilha Para ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Forte abraço E até mais E até mais